Você chegou Tão tarde na minha vida Que só encontrou Muita mágoa em meu coração Você me olhou Sorri com tanta ternura Que eu descobri Em você uma nova razão Como vida fiquei E beijei sua mão Quis falar de amor Você disse que não Você Você me olhou Sorri com tanta ternura Que eu descobri Em você uma nova razão Como vida fiquei E beijei sua mão Quis falar de amor Você disse que não Amém Amém Legenda Adriana Zanotto